Oi! Olha de novo nesse vídeo, como prometido, no último vídeo de fotos aqui do canal. Eu falei que eu ia editar com vocês as fotos que estavam no vídeo. Se vocês já assistiram o vídeo, então vocês já viram o resultado. Mas hoje eu vou mostrar como é todo o processo, algumas dicas, alguns truques que eu uso pra poder deixar a foto bem maravilhosa. Se você ainda não viu o último vídeo de fotos aqui do canal, que saiu semana passada, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, assim que acabar de ver a edição das fotos nesse vídeo. Mas então eu deixei pra esse vídeo pra mostrar a vocês o que é que eu faço pra editar as minhas fotos, quais aplicativos que eu uso, o que é que eu uso em cada um deles. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que já tem aqui um Editando Fotos Seguidores, então eu já mostrei um pouquinho também. Só que dessa vez eu vou mostrar as minhas fotos, como é que eu edito as minhas próprias fotos. Eu sempre posto lá no meu Instagram, então inclusive me sigam por lá pra ver todas essas fotinhas que eu sempre tiro, além de maquiagens e filtros e outras coisas, que tá sempre tendo conteúdo por lá também. Mas hoje, sem mais delongas, vamos então editar as fotos. Eu vou escolher mais ou menos uma de cada local pra ter uma edição um pouquinho diferente. Então beleza, depois de selecionar as fotos que eu gostei, mesmo tirando um monte, tinha umas 300, sei lá, eu seleciono quatro mais ou menos pra cada vídeo. E quando é pro Instagram eu seleciono menos, né, porque eu não vou postar todas, pra não ficar uma coisa muito saturada. Então eu vou variando, vai dependendo aí do look, do local e tudo mais. Então vamos começar bem do início mesmo, que foi o primeiro local que eu tirei as fotos. Essa será a primeira foto que eu vou editar. Eu abri no Facetune 2 já. Eu sempre começo por ele, porque aqui eu consigo fazer uma edição melhor de brilho, contraste e cor. Então eu vou aumentando aqui, vou vendo, analisando, pra ver qual é o que vai ficar melhor. E eu sempre tento deixar o mais claro. Vai variando de foto para foto. Então nessa, temos aqui o brilho, contraste e cor. Bem pouquinho de cor, bem pouquinho de contraste e um pouco mais de brilho. Agora eu confiro sempre se precisa de alguma edição na pele. Nesse caso, eu acho que não vai precisar, porque está um pouco mais longe. O meu reboco conseguiu cumprir o papel dele. Graças a Deus! Aí já pôr um pouco do meu tempo. Então pra mim, basicamente, é isso aqui. Nesse aplicativo. Uma coisa que vocês vão perceber bastante é que eu uso pouquíssimos aplicativos. Basicamente dois. A não ser quando é foto de maquiagem, eu uso três. Na maioria das fotos é basicamente Facetune 2 e o Lightroom. São esses aplicativos que eu uso. Então, para as fotos no Lightroom, eu tenho meio que um preset já, que são algumas configurações que eu já faço normalmente nas minhas fotos. Então eu só copio e colo. Claro que cada um é cada uma, mas aí assim a gente vai ajustando, dependendo de cada foto e tudo mais. Aí a gente vai testando aí. Beleza, estou aqui com a foto no Lightroom já. Aí eu colo as configurações que eu falei. Aí já deu uma mexida aqui, né? Já deu pra dar uma bela diferença. Que eu particularmente gosto quando fica assim, mais com tons de azul. Primeiro vamos aqui em luz. Aí dá pra vocês verem quais são as configurações que eu uso. Exposição, contraste, realces. Bem pouquinho eu mexo. Em sombras eu mexo um pouco mais. Pra ficar uma foto um pouco mais clara. Assim como o branco e o preto também. E agora a gente já parte pra cores. E aí dá pra vocês verem que eu já mexo na temperatura. E na matiz. E um pouquinho na saturação também. Agora que vem o truque. Eu vou aqui em mistura. E vou diminuir aqui um pouco desse amarelo, né? Que ela ficou muito forte. E aí eu confiro aqui se o meu rosto tá legal. Na questão da cor. E é basicamente isso pra essa foto. E pra gente ser esperto, o que é que eu faço? Todas as fotos nesse mesmo local. Eu só copio as configurações. E colo na outra foto. E aí já tá tudo pronto. Fica tudo mais rápido. Tudo mais fácil. Porque praticidade é tudo. Agora vamos para a segunda foto. Que foi no segundo local. Essa tá um pouco mais perto. Então dá pra gente mexer mais em algumas coisas. Novamente, FaceTune 2. Retocar. Aí eu vou aqui em suavizar. Vamos diminuir um pouquinho desses poros, né? Tirar um pouco da minha olheira. Que isso acontece bastante, né? Infelizmente. Acaba aparecendo. Dependendo da luz. Dependendo de várias coisas. Vários fatores fazem ela aparecer mais ou menos. Então a gente vai no suavizar. Aí eu faço assim mesmo. Depois a gente vai dando uns ajustes aqui. Pra não ficar uma coisa muito artificial. Aí dá pra ver que ficou uma coisa bem poros assim. Nunca nem vi. E isso não é muito legal, né? Porque vamos tá fazendo a coisa um pouco mais natural. Aí é só a gente diminuir aqui. Ó, já diminui um pouco. E vou aqui em esconder. Que é justamente pra olheira. Que aí ele dá uma clareada nela. Eu não vou apagar totalmente a minha olheira. Por aqui já tá legal. Um truque, inclusive, é sempre de batidinha aqui. Como se fosse maquiagem. Vai de batidinha. Não vai ficar uma coisa muito pesada. Isso ajuda bastante. Aí beleza, é isso. A gente só avisou a pele. Mas não ficou aquela coisa gritante, né? Que parece que a gente... Sei lá. Aí vamos novamente. Aqui em editar. Aí a gente mexe no brilho. No contraste. Na cor. Nesse aplicativo tá legal já. Inclusive eu podia muito bem deixar a foto assim. Só que aí, como eu gosto de manter um feed um pouco mais padronizado. Apesar de não ser um padrão, assim. Porque eu faço um pouco diferente. Eu coloco três... Três chileiros de maquiagem. Três chileiros de... Vamos ao Lightroom agora. Eu vou copiar e colar novamente as configurações. Só que aí já não ficou tão legal, né? Porque a foto tá um pouco mais perto. Então fica um pouco estranho. Primeira coisa que a gente vai fazer é diminuir aqui a temperatura. Que eu acho que é por causa disso que ela ficou meio... Ó, pronto. Já ajudou um pouco. Aqui na mistura eu vejo a questão do verde. Não vou deixar ele tão apagado assim. Variar um pouco. E o amarelo eu vou diminuir também pra ele não ficar tão pesado. Aí o laranja, que é justamente pra tons de pele. Aí a gente diminui um pouquinho também. E aqui na luz eu vou manter as mesmas configurações. Não vou mexer em muita coisa. A não ser no contraste aqui um pouco. E no real vocês vão diminuir. Pronto. Show essa foto já. Escolhi essa aqui porque dá pra gente fazer uma coisinha aqui um pouquinho diferente. Vamos lá editar novamente o brilho, contraste, cor. Dá um confere pra ver se tá tudo ok. Beleza. Aí agora a gente vem aqui no retocar. Vai suavizar a pele normal. E o que a gente vai fazer diferente nessa foto. É que a gente vai fingir que tem um iluminador um pouco mais forte. O iluminador tá aqui. Só que ele acabou se perdendo. E não fez tanto brilho quanto a gente gostaria. Então a gente vai aqui no branquear. E faz aqui ó, de leve. Aí a gente diminui a potência, claro. E vai dando batidinha aqui. Pra poder não ficar uma coisa tão marcada. E ficar realmente com cara de iluminador. Pra mim é um grande diferencial pras fotos. Porque eu amo iluminador. Eu amo quando ele aparece. Então por que não, não é mesmo? Novamente aqui no Lightroom. Vamos lá copiar e colar as configurações. E olha como ficou bem diferente de como tava. Ficou bem mais azul. Olha a minha calça como ficou. Então dá pra gente ajustar isso. Vamos diminuir aqui. Mistura de cores azul. Principalmente na calça, né? Que ficou muito forte. Os verdes a gente pode dar uma conferida. Eu acho que eu gostei assim do tom que ficou. Olha só o iluminador. Como ficou legal. Ficou bem aparente agora. E é isso pra essa foto. Espero que blogueiros e blogueiras não me matem. Porque eu acabei de revelar um dos grandes truques aí de fotos. Que é a questão do iluminador. Que a gente sempre gosta quando aparece um pouco mais. E ele nem sempre tá como a gente gostaria. Por isso que a gente usa o branquear. Que aí é como se tivesse com o iluminador bem mais forte do que ele realmente tá. Também tem o truque do contorno. Que você vai pegar o tom mais escuro. Que você vê na foto do seu rosto. E fazer aqui nas mesmas regiões que fazem na maquiagem normal. Eu só não vou fazer porque o meu contorno dessa vez ficou bem marcado. Mas no editando foto seguidores eu fiz esse truque também. Se você quiser conferir é só ir lá. Pra ver mais ou menos como é que funciona. Agora eu vou deixar as fotinhas com antes e depois aí com vocês. E vou deixar mais algumas. Usando os mesmos truques. Os mesmos tipos de edição. Os mesmos aplicativos. Pra vocês verem a variedade que dá pra usar pra diferentes cenários. Sempre usando o mesmo preset. Pra deixar seu feed mais organizado. Então confere aí. E foi isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado das edições. Das fotos. Comenta aqui embaixo. O que é que você achou. Qual foi a foto que você mais gostou do antes e depois. Se você sabia do truque do iluminador. Não esquece de conferir o último vídeo também. Que foi quando eu tirei todas as fotinhas. Mas e claro, deixa seu like e compartilha. Faz isso daí e até o próximo vídeo.